Mortal Sand é um intenso roguelike de ação e terror, onde você deve abrir caminho através de um pesadelo sem fim. A morte é apenas o começo para você, lutador. Pessoal, aqui quem fala com vocês é o André do Aysol Games, e antes da gente mergulhar na gameplay, não deixe de dar aquela conferidazinha pra ver se você é inscrito no canal, ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e fique à vontade para deixar seu like ou seu dislike e também seu comentário. Então vamos lá, vamos conferir o game. Start, aqui a gente vai ter mais classes, né, mas a gente pode começar aqui com o lutador, eu acho, e o mago. A gente vai de lutador aqui, vamos lá. Vambora. Aqui tem um tutorial nesse lugar, né, e começa o jogo aqui. É um jogo bem diferente, né, cara? O cenário é muito louco aí. É isso aqui. Isso é pra nada, vambora. Bem diferente, né? Parece aquelas... Aquelas televisão antiga, não é? Aquelas televisão de tubo, quando elas dá defeito. Mas é bem interessante, né? Oh, meu Deus. O cara já quer nosso couro aqui, mano. Olha lá. Tá em pé ainda. Eita, nós. A gente vai segurar aqui o botão, ele dá uma porrada mais forte, ó. E não, cara. E não. Opa! Armadilha. Armadilha. Ele acertou a gente, mano. Aqui no C, eu já vi que a gente recupera a vida. Tem uma galera aí atrás da gente, mano. O cenário meio que fica vermelho aqui, né? Ó, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, cara. Vem cá. Vem cá. O bichinho não... O bichinho não vai, mano. Abriu mais uma escada aqui, mas vamos dar uma olhada aqui. Ver o que que tem aqui na frente aqui. Vai que tem um item bom pra gente aqui. Opa! Vai ver um doidinho sem braço ali. Agora ele morde? Meu Deus. Mais uma. Mais uma aqui. Não tem nada aqui, não. A gente veio cá à toa. Vambora. Nossa, aqui é tomar cuidado pra não morrer. Não é verdade? Eita. Tem uma travadinha ali. Acho que é porque tava mudando de cenário. Vou pegar isso aqui. Olha lá, vem um doido aqui, ó. Opa, caiu um negócio aqui, ó. Que isso? Vitalidade. Ai, meu Deus. A gente pegou um negócio aqui, ó. Eita, nóis. Pegamos uma arma muito louca aqui. E se a gente segurar aqui, o que que ela faz? Nada. Ela só dá uma pancadona. Pegamos uma bota. Dá mais três de velocidade. Ó. Isso é bom. Cadê a bicharada? Eu quero a bicharada. Eu quero detonar a bicharada, cara. Não tem mais nada aqui, não. Vambora. E, ó o olho que tudo vê aqui, ó. O olho do Sauron, cara. Que isso, cara? Ele quer nóis. Olha lá. Ele tá só observando nóis aí. Ele tá pensando assim, você não passará. Pegamos um olho aqui. Ah, tá. Isso aqui é mana. O cara tá tirando alguma coisa de nóis aqui. Já detonamos. Ih, nossa espada já era. Nossa arma aqui, ela acaba, mano. Olha lá. Nossa arma, ela tem vida útil. Oh, meu Deus do céu. Eu não sabia disso, cara. Nossa arma tem vida útil, cara. Vamos ver aqui que a gente... Ah, que vai dar arma pra gente, eu acho, ó. Isso é dando vitalidade. Ah, vou pegar essa vitalidade aqui. Mas não era arma não, hein. Nós estamos ficando sem arma, cara. Vai ter que ir no soco. Vai ter que ir na socada. Eita, acertou a gente. Vou usar uma vidinha aqui. O cara tá dando bicuda aqui, ó. O cara tá dando bicuda aqui, cara. Oh, meu Deus do céu. Ele arrancou tudo dentro também, né? Olha o olho que tudo vê aqui. Não quero comprar esse aqui. Eu nem tô usando isso, mano. Deixa eu ver se eu usar esse aqui. É o V. Ah, esse aqui melhora a nossa arma. Deixa eu pegar aqui. Eu não sabia disso, hein. Então vamos comprar mais um. Não, vamos comprar mais um. Tá bom. Aqui. Um mago aqui, ó. Vem cá. Nossa, essa arma nossa é bem ruim, mano. A gente tinha que ter consertado aquela outra. Aquela outra era bem melhor. Olha o outro mago aqui, ó. E atacou fogo em nós. Atacou fogo em nós, cara. Passar por esse... Eita, nós... Que isso, cara? Até doido, é? Olha aí. O bicho puxou nós aqui, mano. Trem do... Trem esquisito. Detonamos esse cara aí. Tem mais um aqui. Hum... A gente vai morrer. Pera aí. Deixa eu pegar a vidinha. O G? O que a gente faz se os... Não, não... Tudo aqui acaba, né? Tudo acaba. Até a botinha ali tá indo pro brejo também. Ah, vamos aqui nesse lugar aqui. Isso aqui é moedinha, né? Esses daqui, ó. Isso aqui é muito importante. Olha essa caveira maluca aí. Queria nosso couro. Vamos descer aqui agora. A gente já olhou tudo lá. Pegamos mais uma vida aqui. Sei lá pra quê. O que que é isso aqui? Ah, é uma arma, ó. Não era uma arma, não. A gente ganhou alguma coisa ali. Tô doidinho pra ganhar uma arma, cara. Ele não ganha a arma do jogo. Nossa. Vai aguentar. Vai aguentar. Ixi. Trancou nós aqui, hein. Olha o mago aqui Tacando trem em nós Acabou nossa vida também Ai, já era Já era Que isso, a coisa ficou muito feia aqui, cara Agora a gente vai com o mago A gente vai com o mago agora Vamos lá com o mago agora Que isso, cara O negócio ali ficou muito feio, mano Bora com o mago aqui Isso aqui, cara Isso aqui é o progresso, né Isso aqui vai mostrando nosso progresso A gente morreu três vezes aqui Eu já tinha testado o game, né Por isso tá mostrando três vezes ali Vamos dar uma olhada Tinha testado o tutorial, na verdade Tutorial e conta, né E conta as mortes Bora, vamos começar aqui Abrimos Opa Nossa, cara O mago é muito forte Que isso, cara O mago é fortasso Vou pegar isso daqui Isso aqui dá mais armadura pra gente Opa, pega uma arma nova aqui O que que essa arma faz? Ah, parece que ela dá uma proteção ali, ó Pegamos um elmo aqui Tô rodando o negócio ali Eu não sei se isso dá proteção ou se é dano, né Que isso, o mago é forte, mano Tem mais aqui, ó Ah, esse negócio aí fica causando dano aí, ó Na galera aí, ó Não podemos perder essa arma não, hein Tem que dar um jeito de consertar ela direto, mano Apertar o V aqui, ó Aí consertamos ela já Vem cá, doido E é eu, parceiro Tá de mago agora Comprar mais uma dessa daqui Não dá pra comprar mais, mano Beleza Nosso dinheirinho acabou Ó o olho que tudo vem Ai, meu Deus Que isso Os caras vêm que vêm com tudo, mano Isso aqui faz o quê? A caveira aqui Não faz nada? Não, não faz não É só efeito Só pra passar medo na gente, cara É só efeito esse trem aí Tô nem aí Vambora Olha o olho que tudo vê Vamos descer aqui agora Aquela parte lá é difícil, hein Aquela que eu entrei lá Os bichos me detonou, mano Também a gente vai ficando forte no jogo, né Olha lá Já tá acabando já a nossa Nossa arma já Deixa eu ver se eu acho Ai, eu vou colocar isso aqui Eu queria ver se eu achava vida A gente aumentou a velocidade de ataque ali Achei que ia vir vida pra gente Não veio Com armadura Mais ataque Não, essa armadura que a gente tá é melhor Bem melhor, mano Ai, nossa O que é isso, cara? O cara é nervoso, mano Vai ter que usar a tua vida aqui Tive que usar a tua vida, mano O bicho deu uma porrada em nós ali Quase que foi, velho Olha o doido aí O doido avançou pro lado da armadilha aqui Se lascou Vem cá Olha lá Nossa senhora Que isso, cara? Os bichos é muito brabo aqui, mano Faltando uma moedinha aqui, mano Não vou buscar aquela moeda não, hein Nossa vida ali já tá Já tá no finalzinho, cara A gente ganhou mais uma vida aqui Vamos encher aqui Mais uma respirada Vou pegar aqui Vamos usar mais uma aqui Pra melhorar essa arma aqui É muito boa Bora Hum É aquele lugar agora, hein É aquele lugar agora, hein Vamos organizar o psicológico aqui Porque vai dar ruim total Eu tenho certeza disso, cara Calvidinha aqui Rapaz, que isso, cara? Os bichos ali é difícil Olha o monkey agora Vou abrir um tal de monkey aqui Agora Abri o monkey aqui agora, cara Abri o monkey O monkey agora é no murro, ó Não tem arma pro monkey mais não, velho O monkey agora é no... Aquele lugarzinho lá, hein Tem que usar muita estratégia Tem que usar muita estratégia Que vem um monte de mago, cara E os magos querem nosso coro De qualquer jeito, cara Aí, ó O monkey é na porrada, cara Cadê? Tá aqui ainda Tá aqui ainda Só o bicudo Só no bicudo Vou pisar aqui Um baú Tem um monte de baú lá na frente Nossa, com o monkey é difícil O monkey não é fácil com o monkey, cara Vem cá O mago até agora se mostrou melhor, cara Vamos usar uma luva ali Uma bota Aparecemos com a armadura completa Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais E se conferindo o game E um grande abraço a todos E até a próxima Valeu É nóis Tamo junto